MÚSICA 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 Muito bom dia! Começando mais um Freud Explica. Ao vivo aqui na CrickTV. Gente, hoje mais uma vez falando de amor. Mas não qualquer amor. Vamos falar do amor masculino. O homem que ama demais, que ama de fama exagerada. e que já fez loucuras por causa de amor. Geralmente, quando a gente fala de amor, a gente sempre vincula a mulher. E há muitos homens que amam realmente de forma exagerada e sofrem muito por causa de amor. Ainda é um tabu, ainda não se fala muito a respeito, ainda a questão é muito voltada à mulher. E é interessante perceber como realmente, na sociedade, os homens estão realmente sofrendo por amor e sofrendo bastante. Eu vou até mostrar esse livro meu aqui, que é o Hades, Homens que Amam Demais. Isso aqui é bacana, gente, porque o Hades pegou realmente como nome vinculado ao homem que ama demais. Eu escrevi esse livro há três anos e realmente, depois disso, esse Hades ficou como uma sigla mesmo. Eu sou um Hades, eu sou um homem que ama demais, enfim. E relacionando ao Deus da morte, ao Deus do inferno, porque realmente o amor patológico é um inferno. Então, gente, o meu convidado, a gente não vai mostrar o rosto dele, ok? Mas ele está aqui para contar a história dele, tá? E então eu vou falar com o Rodrigo, que tem 45 anos e é empresário. Rodrigo, obrigada pela presença. Obrigado, meu. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui, por estar falando para a gente desse assunto que ainda é tão polêmico. Você sabe que as pessoas ainda me perguntam assim, mas existe realmente esse homem que ama demais? Quer dizer, não é só a mulher que faz loucuras e se humilha pelo homem? E realmente, quer dizer, a sociedade ainda acredita que isso é uma... predomina nas mulheres, né? Você teve experiências ruins, né? Vamos começar aí da sua primeira experiência, se você puder contar para a gente. Como é que é amar demais e como é que foi a primeira experiência? É, o que eu acho, assim, interessante de relatar aqui é que é uma experiência que, assim, que você passa, você passa pelas situações mais absurdas, assim, e você não enxerga, entendeu? E aí você acaba comentando isso com os amigos, com as pessoas que estão próximas a você e você não percebe o quão até o de bobo, né, você acaba fazendo, o quanto você está sendo humilhado, o quanto você está sendo desprestigiado e, enfim, para você está tudo bem, está tudo normal e mesmo com as pessoas falando você não enxerga. E até muitas vezes, até, quer dizer, quando alguém de fora comenta, você fica até com raiva da pessoa, né? Você fala, poxa, por que está se entrometendo? Você fica com uma espécie de cegueira emocional, né? Quer dizer, você não percebe realmente que você está indo para o caos, né? É, na realidade é assim, a desculpa que eu arrumei para mim mesmo foi de que vai a situações, assim, que ela criou e que eram constrangedoras para se contar para outras pessoas, que havia sido passado por essa situação por alguma fase, por alguma coisa que aconteceu, por um, enfim, por alguma situação criada que foi uma coisa momentânea que depois provavelmente ela iria se arrepender e aquilo serviria até de alavanca para o relacionamento melhorar e você ter até uma transa melhor e ter um envolvimento maior e aquilo acabar servindo como um laço dentro do relacionamento como mais uma história de superação e de... Sim, interessante o que você está falando porque a gente, quando a gente fala da mulher que ama demais é exatamente o mesmo processo, é você querer modificar uma situação onde você não tem controle então no caso da mulher, por exemplo, modificar um homem que é cruel com ela que tem o uso de uma agressão verbal, que humilha e ela acha que ela realmente pode modificar esse homem quando na verdade ela não pode e em relação aos homens acontece exatamente a mesma coisa, tá? Ou é um padrão que vai se repetir, que a gente vai até conversar com ele para ver se esse é ou não o caso dele, né? Quer dizer, uma infância, uma família desestruturada, onde ele presenciou, né? Certos tipos de situações e volta a repetir, tá? Na vida adulta ou por questões dele, de carência, de necessidade de ter alguém e acreditar que pode modificar isso, né, Rodrigo? Então, é... realmente é complicado essa... você não conseguir sair desse ciclo de modificação, né? De querer modificar. É, com relação à parte de família, assim, estrutural de família como eu já até havia comentado com você realmente a minha família era uma família bem bacana a minha relação com os pais sempre foi bem... bem amorosa, bem respeitosa, entendeu? Então, assim, da parte de família, assim, de ter algum tipo de problema, realmente nunca teve Então, eu acho que realmente eu me encaixo dentro da segunda linha lá que você falou de, sei lá, por que de eu me sentir carente, de eu precisar ter alguém ao lado e ter essa pessoa que, de repente, eu, na minha vida, eu construí, né? Na realidade, a pessoa era uma coisa e eu construí uma outra pessoa, uma outra imagem Sim, é uma outra coisa Que era aquilo que eu buscava, que eu queria pra mim, coisa e tal E, na realidade, é uma ilusão, né? Uma fantasia que eu criei na minha cabeça Porque todo mundo enxergava a pessoa como a pessoa realmente era E eu... não, eu não Eu construí aquele altarzinho, coloquei a pessoa lá no altar E venerava a pessoa e fazia de tudo E não queria... não queria me separar, não queria perder, né? Achava que era pra sempre E as pessoas falando e me mostrando as histórias e coisa e tal E, realmente, quando você tá envolvido, você não acredita que seja uma coisa maligna, assim Que seja uma coisa do mal, entendeu? Há algumas situações, quando a gente fala aí de humilhação De você colocar essa pessoa no pedestal Quer dizer, você realmente endeusa, né? Essa pessoa Como é que... como é que dentro desse relacionamento, desse processo todo Como é que vinha a humilhação pra você? O que que ela fazia pra... e você não percebia Mas como é que era esse processo dela de realmente dominar e você se sentir humilhado? Bom, assim... no meu primeiro relacionamento entre namoro e casamento Eu fiquei 20 anos, né? Então eu posso te dizer que, assim... Namorei 8 anos Foi um namoro... no meu ponto de vista, tranquilo Bacana e tal E, né... existia relação sexual Existia aquela coisa bacana do namoro Existia respeito Não, realmente existia, né? E aí, assim... a partir do momento em que, de repente Pelo tempo, pelas famílias, a gente resolveu marcar um casamento A partir dali a situação toda mudou, entendeu? Então, é... Já tivemos a primeira briga na noite do casamento Entendeu? Porque eu que... a minha avó, enfim, na semana do casamento Ela teve um derrame Ela não pôde ir na cerimônia E eu fiz questão de ir até em casa Fazer uma foto com ela, coisa e tal E aí a gente não fez a festa Não ia ter festa no casamento E aí a gente foi pra minha casa Pra fazer essa foto com a minha avó, coisa e tal E chegou lá e tinha um bolinho lá Alguma coisinha que era pra minha avó Pra fazer alguma coisa simbólica com ela E a minha esposa e tal Ela se negou, assim, de uma forma... Contundente, assim, de realmente De não querer participar daquilo Ela achou que era uma armação Que a minha família tinha feito E que era pra a família dela não participar Então era uma coisa relacionada só à minha família E que eu tinha tramado aquilo e coisa e tal Quer dizer, não tinha um motivo pra ela chegar a essa conclusão Não tinha Não tinha uma briga entre famílias Não, não tinha Era um relacionamento perfeito, assim, das famílias Minha mãe considerava ela a filha que minha mãe não teve Tá E aí ela foi e ela não fez a foto Não fez Voltamos pra casa, discutimos, coisa e tal No dia seguinte Só pra ilustrar, né Durante o namoro Não existia o hábito de xingamentos E de agressão física Nada Era um namoro relativamente tranquilo E aí, no dia seguinte Eu saí pra comprar alguma coisa pra gente comer Quando eu voltei pra casa e tal Ela tinha acabado de sair do banho Eu tava com o hobby e tal E aí eu fui pra cima dela Meio que brincando Querendo beijar Querendo, né Fazer uma encenação ali com ela E ela Enfim, a gente ficou no sofá e tal E ela foi se afastando, se afastando E eu na brincadeira mesmo, assim Até pra, pra, né E aí, nesse diálogo Ela não querendo, não querendo nem beijar Nem ter um contato, nem nada Ela pega e me dá um tapa Nossa No primeiro dia de casamento Sendo, como eu falei, né E nunca, durante o namoro inteiro Nunca teve nenhum tipo de agressão Nem nada, né Então me deu ali o primeiro tapa E saiu chorando pro quarto E falou que eu tava querendo forçar Uma situação com ela E que não sei o que Mas não, eu já tinha relação com ela Há quase oito anos, entendeu Então era mais uma brincadeira Ou uma coisa, né Algo da rotina de vocês É, da rotina Da brincadeira Coisa e tal E aí, assim Na Lua de Mel Que a gente viajou Ficou mais ou menos uns dez dias viajando Pra você ter uma ideia A gente teve uma relação sexual Em dez dias E aí, assim O tema do nosso Alô de Mel Foi o quanto deveria frequentar a casa da minha mãe O quanto tempo eu poderia ficar lá Se eu ficasse lá duas horas Eu teria que ficar duas horas na casa da mãe dela também Mas ela tava estabelecendo as regras Estabelecendo regras, né De uma coisa Assim, eu Tentando colocar na cabeça dela Que seria muito mais leve Muito mais bacana a nossa relação Se realmente não tivesse essa coisa, né Que fosse uma coisa transparente Que cada um ficasse o quanto quisesse Como eu te falei A minha avó tinha acabado de ter um derrame E ela era uma pessoa extremamente especial pra mim Então eu ia fazer a questão de ligar toda hora De não querer saber E aí você sente nessas horas, né Rodrigo, que realmente A pessoa não se preocupa, né Com pessoas que você gosta Familiares E coisas que você gosta, né Quer dizer Mesmo trabalho Então ia ser complicado mesmo, né E assim, né E depois No decorrer do casamento Que foi um casamento de 12 anos Nas discursões Ela vinha realmente E me agredia com tapa, entendeu Ah, essa agressão física então Continuou Continuou E foi aumentando Aumentando Até que chegou uma hora Que eu comecei a revidar também E aí ficou uma coisa totalmente sem sentido Sem nexo, né Sem... Enfim E aí realmente É... Da minha parte Assim Eu cheguei a comentar com ela Que eu queria muito terminar Com esse casamento Acabar com a relação E eu não conseguia Eu tinha uma dificuldade muito grande De terminar Nós já não transávamos mais Não tinha respeito Não tinha carinho Não tinha afinidade Não tinha nada Só que na frente dos outros O relacionamento era perfeito, né Tá Tanto é que assim Eu tenho até a lembrança Que na semana Que foi a última Que eu realmente Que eu saí de casa Uma semana antes Foi aniversário da avó dela Então nós estávamos saindo Da casa da avó dela E meu carro estava parado na porta E eu abri a porta do carro Para ela entrar E aí a tia dela até comentou Falou assim Nossa, depois de tantos anos Você ainda abre a porta Para ela entrar no teu carro, né E aí ela fez um comentário irônico Ela falou assim E aí dele se não abrir Aham Entendeu? Então assim Mas eu fazia de uma forma espontânea Entendeu? Não era uma coisa passada E você sentia, Rodrigo Que assim Que de alguma forma Ela gostava desse poder Que ela exercia sobre você Quer dizer Na verdade Humilhava você Algo que satisfazia ela? Então Eu acho que assim Que ela tinha Dentro da cabeça dela Que era uma coisa Meio que sem limites Entendeu? Tanto, por exemplo Uma situação Durante o casamento Nós compramos um apartamento E eu fiquei incumbido De pagar as prestações E ela Ficou com a despesa Por exemplo De colocar De fazer o mercado em casa Certo Então assim Eu passei por uma fase difícil Sem grana E a prestação Atrasou duas Três Três vezes Três meses E aí o belo dia Cheguei em casa Abri a geladeira Assim Na geladeira Tinha uma garrafa d'água Um pé de alface Um ovo E um monte de ketchup Aí eu falei pra ela Vamos fazer uma compra Vamos comprar Não tem comida em casa Sim E ela se virou pra mim E falou assim Você já cumpriu Com a tua obrigação De pagar a prestação? Falei não Não consegui pagar hoje Ela falou Então eu também Não vou cumprir com a minha Nossa Então quando você cumprir Com a tua obrigação De pagar a prestação Eu vou no mercado E eu encho A sua geladeira de comida Entendeu? E aí assim Tinha altos paus E tal E ameaças Minhas de sair de casa Coisa e tal E aí no dia seguinte Quando eu chegava a noite Por exemplo Assim em casa Tinha um banquete Com tudo que você pode imaginar De comidas E carnes E mazes E geladeira cheia Quer dizer Ela te humilhava Mas ao mesmo tempo Ela te recompensava De alguma forma Assim Você não vai sair daqui Era realmente É um relacionamento Doentio Né gente Esse tóxico E E bem patológico Mesmo E assim O que eu achei Nesse primeiro relacionamento O que eu achei Que ajudou A terminar Chegou num determinado momento Das agressões Da falta de tudo Que existia entre a gente Aí eu falei Pra ela assim Vamos procurar uma ajuda Vamos procurar uma psicóloga Vamos Um encontro de casais Alguma coisa Pra tentar resolver De alguma forma Pra tentar melhorar E aí ela se negou Ela se achava Autossuficiente Ela falou que não ia Passar os problemas dela Pra ninguém Que ela não era louca Que ela Que ela era capaz De resolver os problemas dela Que ela não ia Então daí eu parti Eu fui procurar A ajuda De uma psicóloga Né Tá Como é que foi Foi nesse processo Que você descobre Que realmente Você tá vivendo Uma ilusão Você tá fantasiando Uma pessoa Que não é a pessoa Que está ali Exatamente Exatamente Porque assim Toda a esperança Que eu tinha De procurar a psicóloga Pra ajudar A melhorar o casamento Ela me fez ver Exatamente o contrário Então assim O quanto meu casamento Era ruim O quanto tinha Era perversa O quanto ela era Do mal Assim Realmente eu a via Como uma pessoa Má Assim É gente Lembrando também O que o Rodrigo Tá falando aqui Que a terapia de casal Não necessariamente Você vai fazer Uma terapia Pra juntar o casal Mas você vai fazer Pra realmente Verificar as possibilidades De eles continuarem Juntos ou não Né Isso é importante Falar Nesse caso Nem foi de casal Foi só você ali Tentando Foi só eu Salvar um relacionamento Quando na verdade Deveria haver As duas partes Ali Né Se esforçando Quer dizer Não houve esforço Da parte dela Pra modificar Essa situação E uma coisa engraçada Né Que aconteceu Durante a terapia Eu fiz terapia Durante um ano Mais ou menos E aí assim A linguagem Era freudiana Né E tinha aquela coisa De eu contar Uma história Lá pra psicóloga E eu queria Que ela me desse O parecer dela Se eu tava certo Se eu tava errado Da forma como Eu tava agindo É aquele silêncio E ela não falava nada E ela ficava com a questão Assim O que você acha? E eu não Quero saber Você tem a minha opinião De fora Né E ela Não Não falava nada E ela falava Que a resposta Que a resposta tava Tava dentro de mim E tinha que eu mesmo No falar É que ali Eu ia achar a resposta Pras minhas coisas Né Pras minhas Pras minhas atitudes E você achou O que foi Não então O que foi engraçado Que depois de um ano Lá fazendo Já no final Eu chegava pra ela Eu chegava pra ela Contava uma história Uma coisa que havia acontecido Durante a semana E numa dessas histórias Ela se viu pra mim E falou Mas nossa Como é que você não deu um murro Na cara dela Nem ela Proidiana Tomó Se não aguentou Ela se aguentou A situação Né E de falar Enfim Que eu deveria ter reagido E deveria Não ter Enfim Colocado panos quentes E deixado a situação Do jeito que tava Né Qual que é a situação Qual que é A sensação Na verdade Rodrigo Assim De você Passar por anos E anos De humilhação Tentando modificar Quer dizer Essa situação E essa pessoa Você que aumente A autoestima É algo Que vai quase ao zero Não existe Engraçado Também assim Como eu te falei Eu tive dois relacionamentos Então nesse Nesse primeiro Que durou Esses 20 anos Eu tinha Uma dependência Dela Assim Eu não conseguia Terminar Uma coisa Inexplicável Porque parece Uma situação besta Quer dizer Você é maltratado Você Em contrapartida Também Eu não sou santo Né Então Em determinado momento Também Eu acredito Que eu tenha maltratado Ela também Porque Não havia respeito Não havia sexo Não havia nada Só que assim Não havia a atitude De chegar E terminar Faltava alguma Coragem Faltava Tinha Existia alguma Trava psicológica Alguma coisa Que não deixava Realmente Eu sair daquilo Eu ia dormindo Eu ia dormindo Com esse pensamento De querer terminar Acordava Com esse pensamento De querer terminar E não conseguia E os dias passando E os meses E os anos Entendeu É Isso Realmente Em qualquer relacionamento Que a gente fala Que é tóxico Que é patológico Realmente O amor Se torna um vício Então assim Amor entre aspas Né gente Porque é um Na verdade Você tem um vício Da pessoa E por Pior que você Se sinta Nesse relacionamento Você não entende Porque você não consegue Sair É como qualquer outro vício Eu vou te falar Em algumas vezes Assim Quando o relacionamento Existia uma discussão E se falava Na possibilidade Da separação Pra mim Assim A princípio Eu pensava Nossa Que bacana Que legal Vai ser agora Eu vou conseguir Realmente A gente vai ver A possibilidade De se separar De cada um Cuidar da sua vida Mas assim Depois de meia hora Pensando Uma hora pensando Eu já vi O pensamento De Puxa Será que é isso Que eu quero Como é que vai ser A minha vida Sem ela Entendeu Então E o medo De ficar sozinho Quer dizer Tem a abstinência A gente vai falar Vamos entrar No intervalo Gente Assim Gostaria de falar Que assim Na verdade É muito É impossível Você modificar O caráter De uma pessoa Uma pessoa Pode até Modificar Padrões E pode Modificar Atitudes Agora O caráter É uma coisa Realmente Muito complicada Eu só vou mostrar Mais uma vez Aqui o livro E eu vou querer Sortear Ele Para vocês Então O meu e-mail Está passando E vocês Me escrevam Porque eu vou Estar sorteando O adesão Em esquema Demais Depois do intervalo Eu vou querer Perguntar Para o Rodrigo A questão Da abstinência Porque a abstinência A gente É comprovado Que a pessoa Que tem esse Vício De amar demais Ela tem uma Abstinência Realmente Como Da mesma forma Que a pessoa Que usa A cocaína E larga A droga Ok É algo Muito sério Mesmo A dependência Do amor É algo Muito sério Vamos voltar Logo logo Legenda 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 Legenda